Tenho certeza que os contadores gaúchos têm um papel fundamental, já tiveram, o ano passado continuam, porque o presidente Celso Luft vai nos explicar, porque eles têm também um papel importante no sentido de conscientizar os seus clientes na hora de prestarem contas com o Leão e de que não está saindo nada além, eles não vão contribuir a mais, eles não vão retirar a mais, é aquilo que seria devolvido ao governo federal, à Receita Federal, mas que fica aqui no Rio Grande do Sul, não é isso, presidente Celso Luft? Ok, tudo bem, muito obrigado, Eni, pela saudação, a coordenação dos trabalhos, ao Marcos e ao Ademir, que também participam deste encontro, e eu acho que nada mais importante que nós fazemos esta apresentação para divulgar para todo cidadão gaúcho da importância desta campanha Valores que Ficam. Foi citado, mas eu acho que convém lembrar, né, essa campanha existe há muito tempo, mas no ano passado, sim, a Assembleia teve um papel importantíssimo a fazer uma campanha publicitária, e esta campanha nós tivemos justamente o apoio do Uri de Uruguaiana e do Borghettinho, então conseguimos aumentar em muito a contribuição, foi citada, mas repito aqui, nós aumentamos em 43%, né, eram 9 milhões, nós chegamos a 14 milhões, de um total específico ali do imposto de renda, né, no universo de, no primeiro momento, de 400 milhões, que é essa atuação específica, né, e depois ele é maior ainda quando a gente verifica a arrecadação de todo o ano, não só na época do imposto de renda, né, então realmente, como foi citado pela diretora de junta da Receita Federal, o colega Ademir, é uma oportunidade que todos os gaúchos devem fazer, né, a gente, enquanto Conselho Regional de Contabilidade, eu queria enfatizar aqui também um trabalho, na verdade, de todos os colegas da profissão, mas também sempre divulgo e fazem parte da Comissão de Responsabilidade Social do nosso Conselho, né, que é o colega Jorge Mello, mais conhecido como Melinho, a Silvia Greff, a Cristiane Souza, que fazem parte deste grupo, que organizam e preparam e auxiliam na divulgação. E fizeram, inclusive, como foi citada pela ENI, no ano passado, nós tivemos as visitas nas grandes cidades, vamos dizer assim, aqui do estado, fazendo os centros regionais, né, que foram palestras justamente explicando para a população como ela pode fazer a destinação do seu imposto. E é muito fácil, realmente, como foi citado. Então, o Conselho, através das suas mídias, de seminários que nós realizamos também durante todo o ano e durante o estado, sempre nós usamos uma parte para informar, esclarecer aos colegas, contadores, que sempre quando for realizar a declaração de imposto de renda do seu cliente, fazer a pergunta clássica. Você quer aproveitar e já destinar para a sua cidade, enfatizando, eu acho que isso que é o mais importante que nós temos que fazer. Não é deixar o dinheiro ir para uma contribuição nacional, é avisar que ele pode ajudar ali, tanto ao Fundo Criança, 3%, a uma entidade local, aos idosos também, ao Fundo do Idoso, que agora, então, houve um incremento esse ano, e aí uma mudança significativa. No primeiro momento, até achavam que seria 3% para as duas entidades. Não, é justamente ao contrário, dobrou a possibilidade de destinação. Então, você, ao entrar na declaração, o modelo completo, como foi citado, é muito fácil. Existe no próprio site da Assembleia Legislativa, no site do Conselho, na Receita Federal, todas as orientações, são 7, 8 passos, é muito fácil. Marca você, basta você escolher a opção que quer fazer a destinação. Automaticamente, o programa já vai informar o quanto que você pode destinar, e aí você vai aproveitar e destinar todo aquele valor. Se você colocar um valor a maior, ele já vai avisar que você, eventualmente, está fazendo uma destinação maior, então você pode, eventualmente, fazer a destinação em específico, aquele saldo que tem a maior, no Fundo Criança, no Fundo Criança, você já informa ao Fundo de Idoso. Assim, você aproveita todo o percentual que é possível colaborar com esta campanha, que, pela publicidade, então, da Assembleia, que houve esse envolvimento, nós até fizemos um pedido como entidade de classe, para a Assembleia Legislativa, que sempre mantenha, que seja permanente esta campanha, porque, sem dúvida, os resultados mostraram. Com o apoio da Assembleia Legislativa, nós tivemos uma evolução de 43%, e é o que esperamos esse ano. Comentava antes com o Marcos, que até agora, por exemplo, em relação às empresas contábeis, compareceram algo em torno de 40%, 50% das declarações. Então, eu considerava que, no ano passado, em abril, já teria encerrado as minhas declarações. Então, para mim, apareceu em torno de 40% das pessoas físicas para fazer a sua declaração. Mas ainda temos mais dois meses, por isso, essa campanha que nós temos que aproveitar e sempre estar divulgando a forma de ajudar o nosso Estado. O próprio nome diz valores que ficam aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos aproveitar aqui e explicar rapidamente, porque são oito passos e muito fácil para todos os contribuintes participarem. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer, quero participar. Como eu vou fazer? Vou entrar no site da Receita Federal e vou baixar o programa Imposto de Renda 2020, que já está disponível desde 1º de março. 1º de março, então, entro no site da Receita e vou baixar o programa. Segundo, a minha opção que eu devo fazer a declaração é no modelo completo, aquele chamado por deduções legais. Então, no momento que eu escolher esta opção, eu devo em Doações diretamente na declaração. À esquerda tem o menu Sinaliza. Chegando nessa opção, o meu terceiro passo, eu vou selecionar o fundo da criança e do adolescente, o fundo do adolescente, o fundo criança, criança e adolescente, ou então o do idoso. Marquei essa opção, cliquei na palavra novo, aí já vai aparecer se eu posso destinar para nacional, estadual ou municipal. Vamos fazer para municipal. Então eu vou marcar o estado do Rio Grande do Sul, vou escolher o meu município, aqui no nosso projeto nós temos Porto Alegre. No próximo passo eu cliquei, fiz a minha opção, eu cliquei em novo, porque antes eu fiz a opção para criança e adolescente, agora eu estou fazendo do idoso. Da mesma forma selecione o município, importante destacar que já existe ao lado o valor disponível para a destinação e a doação que eu quero fazer. Então eu posso aproveitar integralmente aquele valor que está sendo apresentado, que é até 3% para o fundo do criança e 3% para o fundo do idoso. Escolhi o passo 7, então, a destinação que eu vou fazer, como citei, os 3% para cada fundo. Quando realizado este passo, encerro a minha opção, gerando, fazendo a impressão do DARF, que eu tenho que imprimi-lo e pagar na rede até 30 de 6 de 20, que é o prazo para a final, para a declaração do imposto de renda. Então, esse é o tempo que eu levo para contribuir com a campanha Valores que Ficam deste ano. Sem dúvida, agradecer à Assembleia Legislativa por essa campanha que se iniciou em 2019 e continua agora em 2020 com essa publicidade. e conclamamos, então, todos os contribuintes e principalmente todos os colegas da profissão, são mais de 38 mil profissionais no estado do Rio Grande do Sul. Então, temos que ter atitude e convencimento de todos os contribuintes para que possam colaborar, né? para destinar 3% para o Fundo Criança, mais 3% para o Fundo Indoso. Esta é a campanha, temos que ter atitude e muito obrigado pela participação em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Apoio Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul.